Hoje eu vou fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no Teu altar. Hoje eu vou fechar os meus olhos, me entregar, minha vida no Teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos. Hoje eu vou fechar os meus olhos. Me dá um poder de fim, porque está na hora de eu viver a música e ação. Me dá um poder de fim, porque eu desisto na Sua lua. Me dá um poder de fim, porque está na hora de eu viver a música e ação. Hoje eu vou fechar os meus olhos. 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 Me dá um poder de fim, porque está na hora de eu viver a música e ação. Vida poder de ti, eu quero ser filho da sua cruz Vida poder de ti, faleceu de mim, amém o mundo me batia